O novo golpe foi registrado pela polícia civil A vítima foi um morador do município de São Jorge do Oeste A vítima depositou 15.800 reais Primeiro, depois de um cadastro na internet Um funcionário entrou em contato pelo WhatsApp Pedindo para a liberação do dinheiro Um depósito no valor de 399 reais Mas, depois do depósito deste primeiro valor Houve um novo contato Agora, o pedido foi de uma transferência No valor de 2.999 reais Referente ao IOF Novamente depositado o dinheiro pela vítima Afinal, ela precisava dos 60 mil reais Logo depois, um novo contato Agora pedindo 5 mil reais Porque a financeira havia liberado um valor a mais E precisava corrigir o erro Lá foi o dinheiro Mas calma, não parou por aí Um novo contato, agora de alguém Dizendo-se gerente da financeira Pedindo mais 7.999 reais e 99 centavos A título de itaque Para, após esse pagamento, liberar o empréstimo Neste momento, a vítima já havia mandado aos ex-telenatários 15 mil e 800 reais E, pasme, um novo contato Agora, de uma pessoa que se identificou como presidente do Banco Central do Brasil Solicitando agora 15 mil reais a título de impostos Foi neste momento que a vítima acendeu a luz vermelha E imaginou estar caindo em um golpe Procurando, então, a ajuda da polícia Fomos até ao gerente da cooperativa de crédito Cicred Lindomar Macarini Que deu algumas dicas para evitar este tipo de golpe Porque depois que o dinheiro vai para a conta dos bandidos É praticamente impossível reavê-lo A gente sempre do sistema financeiro Orienta aos associados nossos Que sempre que precisar de dinheiro Procure a sua instituição financeira Certo? Porque não pegue na internet Porque aquilo tem muito vírus e muitas E muitas manhas no processo Que quando vê, ele começa a direcionar para quadrilhas especializadas Em dar golpes na população Nunca mande dinheiro Antecipado Sem ter o dinheiro na sua conta corrente Inclusive, que verifique Se o dinheiro está na sua conta corrente Porque muitas vezes O dinheiro tem um lançamento A conferir Ou a executar no final do processo Que quando a pessoa manda o dinheiro Ele vai lá e exclui esse lançamento Então, nunca mande dinheiro Antes de ter o dinheiro na sua conta Mas eu ainda continuo orientando Procure o seu agente financeiro A sua instituição financeira Na sua cidade A sua cidade